Agora se quiser. Toda vez que eu te encontro, se nos der a chorar do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. O que eu quero é que eu não consigo mais pensar em nada. O que eu desejo é amor, eu não me imaginava. Toda vez que eu quero é que eu não consigo mais pensar em nada. O que eu desejo é amor, eu não me imaginava. E eu consegui, era você. Aquele primeiro tomando você. Toda vez que eu te encontro, se nos der a chorar do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não. O que eu quero é que eu não consigo mais pensar em nada. O que eu desejo é amor, eu não me imaginava. O que eu desejo é amor, eu não me imaginava. Não me imaginava. Não me imaginava.